A tecnologia de ponta no procedimento de implantes dentários você vai saber agora. Confira! Nosso quadro saúde VIP de hoje falando sobre um assunto bem bacana, implantodontia. Aqui ao meu lado, doutor Fernando Raizu, que é um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, muito obrigado pela entrevista. O nome é complicado, mas é fácil de a gente dizer para o meu telespectador. Implantodontia é a gente colocar um dentinho no seu lugar quando a gente perde um deles. Exatamente, é a especialidade responsável para a implantação no implante no osso. É uma das especialidades da odontologia. Uma coisa que é interessante, a gente sabe de casos de pessoas, principalmente aqui no Brasil, as pessoas mais humildes, a perda dentária, o índice é muito alto. E a gente hoje tem tecnologia para dispensar, digamos assim, o que a gente chamava de dentadura antigamente, que hoje a gente tem um outro termo. Perfeitamente, até mesmo na implantodontia, a gente usa ainda aquele recurso que era da dentadura, que foi transportado com desenvolvimento tecnológico e hoje a gente usa a dentadura para usar como um elemento fixo. Então, que se dá hoje o nome de protocolo. O protocolo é exatamente isso. É como se fosse uma dentadura sem o pálato, sem aquela parte que fica no céu da boca e se instala de seis a quatro implantes. Olha isso. No caso inferior, quatro. No caso superior, seis. Depende de cada caso. E fica-se essa prótese que era antes uma dentadura em cima desses implantes. Gente, é curioso. Agora, hoje a tecnologia está a nosso favor em todos os aspectos, inclusive nessa área. Sem dúvida. A implantodontia já vem da década de 60, então já tem um desenvolvimento muito acentuado nessa área. Então, hoje muitos materiais, propriamente dito, na instalação do implante, que são os titânicos, que são muito bem biocompatíveis com o nosso organismo, não corre nenhum tipo de rejeição, nenhum tipo de infecção. Então, além dos materiais de enxertia, que possibilitou abrir muito mais o leque da implantodontia e a gente conseguir selecionar com muito mais facilidade os pacientes que têm indicação para o implante. Pois é, doutor. Já que você tocou nesse assunto, a indicação, qual paciente é o mais indicado para esse procedimento? Olha, pela verdade, todos os pacientes são bem indicados quando existe a ausência do dente. Além daqueles pacientes também que têm uma prótese mal adaptada, tem uma prótese que esteticamente não é, ele não está satisfeito com essa prótese. E a vantagem do implante é que a gente consegue individualizar os dentes, ao contrário de uma prótese que é, você faz vários elementos unidos, e no caso do implante, você consegue deixar um implante de cada vez, como se fosse um dente. Gente, muito interessante. A gente tem aqui um modelinho, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona na verdade. Isso aqui é um macromodelo, mostrando como é o implante instalado no osso. Isso aqui é estrutura óssea, tem um corte transversal da estrutura óssea, da maxila ou da mandíbula. Se faz uma perfuração com instrumentos, hoje com tecnologia muito avançada, que possibilita a diminuição do aquecimento do osso, devido ao design das brocas, ao seu desenvolvimento de materiais e tudo mais. Após essa perfuração, a gente usa um material que vai servir como sustentação da coroa, que é exatamente o implante. O implante é um material metálico, desenvolvido na década de 60, que ele já vem sendo melhorado anos a ano, ano a ano. E esse material é um material bem compatível ao organismo. Quer dizer, a chance de rejeição é quase zero? Quase zero, é quase zero. A última pergunta, o implante dura para sempre? Existe algum tipo de manutenção? É fácil lidar com ele? A manutenção em casa, a home care, a escovação, tudo o que explica só isso que eu estou curiosa. Olha, não tem dúvida, o implante já vem sendo desenvolvido há mais de 60 anos, né? Então, não tenho dúvida que a questão não é tanto a questão de material. A questão é o paciente também ser um paciente colaborador, paciente que faça uma boa higienização, uso de fio dental. Existem dispositivos que facilitam a limpeza do implante também. O mais importante é você também ter o conhecimento de técnicas para se instalar no local correto, na indicação correta, para que não ocorra nenhum transtorno durante o uso do implante, né? Está aqui o Instagram do Dr. Fernando, caso você tenha alguma dúvida sobre o assunto. Foi um prazer conversar com você essa manhã sobre esse procedimento, que é bem bacana e certamente de interesse de muitos telespectadores nossos. Adriana, eu que agradeço essa oportunidade, junto aqui com a equipe do Instituto da FACE, liderado pelo Dr. Júlio Leite, então eu agradeço muito pela oportunidade e qualquer dúvida mesmo, qualquer questionamento que você tenha, procure o nosso Instagram e pode me procurar também, pessoalmente lá na clínica, que a gente vai te ajudar de qualquer forma. É isso aí, gente, nosso quadro Saúde VIP de agora é ficando por aqui, mas você já sabe, a gente sempre volta com um assunto bem bacana para você. Um beijo, até o próximo. Adorei as dicas, Dr. Fernando. E no próximo bloco, não saia daí, Mundo das Tintas traz o renomado arquiteto Maurício Arruda. É um minuto só.